O canal do YouTube aí, né? Rotas de Aventura. Isso mesmo. Tamo junto, galera, aí. Na Irmandade aí. É. É, mas o sol tá indo pra lá, né? Porque a gente não tem sol ali, não. O sol tá indo pra cá? É. Aqui, ó. O sol, lá, cá, lá. É no pequeno rock, bebida. Obrigado, irmão. Você quer pequeno rock? É isso aí. Aí, Leonan, com a sua... Petboy. Essa Petboy era do Carvelas. Agora, o cara transformou ela. Tá muito bem, hein? O cara não falou na vez que ela não soube essa roupa, que era a donzela. Aqui é a Black Knight. Essa aqui é a motinha do cabelo. Ele também tem uma... Que pegou o do Leonan. Ah. Caramba, esqueci. Não é intruder, pô. A 1100, lá. Esqueci o nome. Deixa pra lá. Aqui tá umas motinhas também, ó. Essa é uma Teneré 250. Do professor. Tá bonitona essa moto. Kilometragem baixo. Top, viu? O pessoal do Steel Dogs. O pessoal do Steel Dogs. Galera aqui, firmeza. É isso aí, galera. Todo mundo que tá aqui já acessou o canal Rotas de Aventura? É, Rosão. Você vai lá, Róis? Rotas de Aventura, hein? Não esqueça de acesse o canal lá. Se inscreva. Clica no sininho pra notificação. Eu já sou, já. Ah, então, beleza. Aqui o pessoal do Abudis também. O Abudis tá em peso. Ontem também tava em peso lá, hein? Betão Giramondo aqui com a gente. E aí? É isso aí, galera. Aqui mais um dia, uma confraternização dos grupos aqui. E eu aqui do canal Rotas de Aventura, cobrindo aqui esse evento. Esse evento é muito top. Bastante motos. Vou mostrar as motos ali pra vocês, ó. É um evento que a gente fez aqui pra reunir os grupos, a gente do motoclube Iron Wolves. Aí, as motos. As bandeiras. Aí, a galera aqui, ó. Vou fazer um do Ramon e você vai escolhendo aí. A galera aqui, ó. Praça liberada pra gente aqui. A galera, eu acho que todos já acessaram o canal Rotas de Aventura aí. Ainda não. Ah, então vai acessar. Rotas de Aventura. Aqui é uma confraternização entre os grupos, né? O Iron Wolves promoveu aqui. E tá chegando aí a Irmandade. Tá chegando o pessoal do Predadores. Pessoa até do Abutres ali, ó. Canal do YouTube aí. Rotas de Aventura. Talvez especial. E é o que deram um pedido também. Não botou não pedido, não tá. Eu vou anotar o pedido aí. É, aí eu falei assim, você quer o pedido? Vou até levar pra casa pra anotar o canal. O canal do YouTube aí, né? Rotas de Aventura. Isso mesmo. Tamo junto, galera aí. Na Irmandade aí. Faz tempo que eu não toco um rock e roll. Vocês não sabem. Que vontade que eu tava de fazer um sonzeiro. Demorou, então. Botar só o início pra não desmonetizar o canal. O canal do YouTube. Rotas de Aventura. Você sair, eu vou estar junto lá. Vamos escrever lá. Tem que ver. 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 Tem que ver.